A mais parte é o meu lugar, meu lar, meu povo que eu amo, e quando eu olho o futuro é o meu lugar, vou liderar, e eu terei quem me ensine a construir um futuro em nosso lar, porque o caminho me leva ao meu lugar, eu posso ser feliz no meu lugar, meu lugar. A mais parte é o meu lugar, meu lar, meu lugar.